E é isso aí galera, não para por aqui, estamos mais uma vez aqui lutando pra quebrar no magazine, estamos não né a nossa geladeira tinha queimado, nós já temos duas geladeiras, tá gente aí meu filho passou um tempo usando ela, tem muita carga de energia lá de repente o gás dela foi pro brejo, mandei o cara ir lá ontem gastei 450 pau, ele ajeitou a geladeira, tá gelando, né a gente tá rindo por causa de ser, é pra pessoas que não, que são pequenas é amor, para com isso gente, não perder, que as pessoas não tem conhecimento das coisas é pra pessoas pequenas, não, 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 é não, Thiago é doido é de embutir é não, não tem nada a ver não, o que você tá dizendo não você tem pra ter mesmo, tá sem pé mesmo ah, ele vai avançar, vai vai, vai retocar, vai fazer um desse tamanho aí tem de boneca não tá sério, macho, não tá é quanto dia a gente pega? Thiago é doido hoje aí agora eu vou estar vendo o fogão olha meu pai, a mulher é surtante eu queria ver que era o Manicraft 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 tá aí, eu tinha uma geladeira que a gente levou, cadê ela? Tá aqui 5 mil, eita mesmo, eita glória eita Jesus, 5 contos tem umas que tem tela de televisão, cadê ela? tem aí ela se irmã e quer levar aquela lá, 7 mil reais não amor, pelo amor de Deus só tem esse aqui pra entrega, essa eu tinha visto pode passar aqui? não gostei não eu também não gostei não, é porque ele fica assim ó, no armário e aí, cadê que o fogão do Pedro, o fogão do Pedro, ele não vai querer aquele fogão? o Pedro vai querer aquele fogão? e aí eu quero claro, eu vou querer sim não, é pra limpar né? eu achei que nunca mais a gente ia precisar comprar essas coisas não, ó, tamo aqui de novo não me olha assim não, é você não precisa comprar mais dinheiro, mais alguma coisa, como é que o vendedor vai ganhar dinheiro? macho, ele quer me deixar sem palavra tá ao vivo, o fogão, tá ao vivo, aquele fogão é, porque não, só lavar e limpar compra, eu vou vender outro na LX é, o dinheiro é meu quer qual? escolha o que você quiser se liberte nesse vídeo, nesse vídeo olha o outro aí, ó, inimigo aí falando escolha pra não ouvir o vídeo dela, pra ela comprar não, eu trouxe ele, ela vai ele cozinha, ela vai comprar mais eu vim aqui semana passada, ela comprou um que? um micro-ondas e não sei o que que eu levei pra minha filha, que vai morar só aí agora ela tá com duas casas e quer ter dois fogão nem cozinha mais e o vendedor é que é bom? pois não é? e o vendedor é que é bom? não é o que eu tô dizendo? eu acho que as cooktop é mais coisa de querer coisa beleza, sabe? então não vamos pensar por esse lado ó o que você se serve? um micro-ondas ele só vai dar um design na tua casa mas a compensação os custos porque tu for comprar um forno o forno é em torno de dois mil reais eita tem o forno da outra casa lá? é, mas tem o forno elétrico é e tem o forno no fogão velho que eu vou pegar e reformar não, mas o problema não é isso o problema é o balcão é um de pouco cooktop eita tem que fazer e começa com o que? hã? começa com o que? começa com o que o nome? cooktop eu tenho essas grelhas eu gosto daquela grelha mais grossa vixe Maria ai que eu comprei um foi com a grelha grelha essa grelha da grelha aaaaaah e foi quem fala coisa grossa, fina ai? ou tinha garoto de ai? a gente, é bom suor o que pode mandar só esse vídeo ai Jesus pois é gente, outro fogão eu vou pegar outro fogão vou limpar ele vou deixar ele zerar vou mostrar pra vocês Ele só tá podre de gordura Porque ele tá não limpo, né? Ele tá podre de gordura Mas eu vou limpar ele Vou deixar ele zerado, vocês vão ver como é que ele vai ficar Vocês vão ver o que eu vou fazer com ele Não, amiga, não é? Você perde? Botei 709 Tentando cartão, Tiago? Mil É sério, mano? Tá ali, abraçando o cara Pra ver se o cartão sai Ai, gente Essa pessoa vai me deixar doido Comprando esse monte de coisa Essa é uma pessoa muito preocupada A Xena não Ela é preocupada também, mas porém ela sabe quanto eu ganho Eu não sei Então ela vai comprando, porque ela sabe de tudo Sabe das contas E eu como não sei Eu vejo tudo como prestação, como conta Eu fico tendo crise de ansiedade Eu fico preocupado Eu fico que o tempo tem um treco Quando ela fala que compra alguma coisa Eu tô aqui tendo uma crise de ansiedade imensa Mas eu deixo ela comprar Porque eu sei que ela toma conta das coisas Mas isso nem me deixa doido do juiz Olha lá, rindo, rindo Nem aí, ó Aí, ó Ah, meu pai Ama comprar Ama E eu fico doido do juiz aqui Mas é assim mesmo Só que é fogão do caro, do preto Não pega um fogão branco E se não me envelopar Ai, 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 a gente me ajuda Passou? Meia, a um Meia E aí, amor Escolheu? Qual? O Rinaldo Está de quanto, ele? Ah, está todo, cara Grava em tapete Aqui, é para ligar ele, né? Não, não tem o dedo que te ganha Isso é um, está bom Só de bola Mas gostei que sim, filho Mas está ótimo Não vai nem cozinhar, amor Não, agora não Aí, ó Só para que te libera desse vídeo de gastar, amor Porque não vamos comprar, não Bora, comprar agora Por causa de tu Porque isso aqui, tu, como é que tu é? Não, não tem nada, não Eu estou falando porque eu vou ficar mais também na outra Mas eu quero ver Se tu passar o pé na outra Eu vou lá, galera Vamos terminar a compra aqui Vou estar levando essa Vem cá, vem cá, Tiago Fala um negócio que eu tive que desabafar Amor, quantos não de loja eu já tive? Eixi, é muito Quantas vezes eu tentei fazer cartão aqui nessa aí dela chorando? Muitas vezes Passei por isso aí, cara Só que eu não gravei Agora tu está gravando Mas é tipo Só que eu estou te mostrando que vai ter uma hora Que o teu limite vai ser nove mil reais, dez mil Talvez não, mas vai ser cinco É, entendeu? Tá bom É embora Tua hora vai chegar, cara Tua hora vai chegar Confira em mim? Eu vou dar meu cartão a tua Lembra que é pior, né? Depois eu volto aqui, galera Um abraço a vocês Deixa o like aí no vídeo, viu? Tá bom? Estamos aqui buscando melhorar, né? Melhorar o amor Melhorar a cabeça Deixar de estar em casa Indo atrás das coisas Porque depressão Vocês sabem que não é de Deus não E quando a gente vai se mexendo A ideia é você se mexer Não ficar em casa Buscar melhorias Sabe? E motivar outras pessoas, né? Tamo junto Vamos simbora Pra frente Deixa o like aí, viu? Tchau 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 Tchau